Música Olá, o lançamento da programação especial de férias da TVE Regional aconteceu ontem no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho. Denominada Fora do Eixo, ela homenageia os 90 anos do poeta Manuel de Barros, completados hoje, 19 de dezembro. O destaque da grade fica por conta da poesia, valorizando o conteúdo e a originalidade do cenário sul-matogrossenses. Serão uma série de documentários, entrevistas, musicais e shows, com bandas regionais, videoanimação e encenações teatrais, que marcam, contam e interpretam a cultura do Estado. No Roda Viva de hoje, vamos conversar com o jornalista e presidente da TVE Regional, Bosco Martins. Vamos falar sobre os detalhes dessa programação especial, da importância da TVE para o Estado e ainda sobre o papel da TV pública. A Rádio e a TV Regional de Mato Grosso do Sul são emissoras comprometidas com a programação de qualidade, fortalecimento da cidadania, inclusão social e da cultura. Na atual gestão, a proposta de democratização abriu espaço e mais acesso para a participação popular. Aconteceu a reestruturação do Conselho de Programação, composto por membros de associações, sindicatos, universidades, selos e gravadoras regionais, para aprovar e democratizar a decisão do conteúdo, levado ao ar pelas emissoras. Um projeto de modernização colocou as emissoras na era digital. Hoje, a Rádio e TV veiculam produção cultural dos artistas da terra, transformando-se em canal de expressão de Mato Grosso do Sul. Quase 50% da grade da TVE regional é composta por programas produzidos no Estado pela própria emissora, em parceria com as TVs universitárias, comunitárias ou produtoras independentes. Outro avanço da gestão de bolsa com Martins foi o aumento na potência do transmissor da TVE e a automatização do sistema de exibição, contribuindo com a melhora substancial na qualidade da imagem e retransmissão. Uma parceria com a TV Morena e TV Campo Grande permitiu a expansão do sinal da TVE regional para 80% da população do Estado. Campo Grande e mais de 25 municípios recebem o sinal da emissora e poderão assistir a uma programação especial de fim de ano. Fora do Eixo, especial de férias da TVE regional. Folia dos Malaquias, o divino na pontinha do coxo, Arigato. Um olhar sobre a imigração japonesa em Campo Grande. Modo de vida, música, dança, culinária e economia. E mais, em parceria com a TV Brasil, canal Integracion, você vai ver o documentário A Revolução Não Será Televisionada. O golpe contra o governo do presidente Hugo Chávez, em abril de 2002, na Venezuela. Especial de férias da TVE regional. De dezembro a janeiro, um show de informação e cultura. Para entrevistar o jornalista e presidente da TVE regional, Bosco Martins, nós convidamos também jornalista e presidente do sindicato da categoria, Cleiton Salles. Tudo bem, Cleiton? Convidamos também o radialista e diretor da TV comunitária, Laércio Rodrigues. Tudo bom? Convidamos Ricardo Ortiz, que é presidente do sindicato dos radialistas. Olá. E Marcelo Câncio, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, jornalista também. Bosco, você assumiu a TVE em 1987. Ela ainda era uma retransmissora. Como que foi a sua caminhada aqui dentro da TV pública? Olha, Lu, desafiando um pouquinho o coro dos contentes aí, para não parecer um negócio muito oficialista, porque era bom que a gente questionasse e abrisse esse debate com alguns questionamentos, que eu acho que a gente tem que estar sempre e constantemente se renovando nessa discussão, principalmente em relação à grade de programação, que hoje eu já tenho, inclusive, uma opinião um pouco disforme de quando a gente trouxe para dentro essas parcerias às próprias emissoras públicas. Acho que a gente já tem que trabalhar um pouquinho no sentido da despoluição da grade de programação. Eu comecei em 87, ainda no governo do Marcelo Miranda, no primeiro governo, convidado pelo secretário Humberto Espíndola, e sou praticamente o dirigente de emissora pública, com o maior tempo de serviço, praticamente 10 anos já frente às emissoras públicas, mesmo porque eu tive um período dos 4 anos do governo do Zeca, eu tive praticamente 2 anos como assessoria de gabinete ainda da Margarida, e mais 4 anos do governo do Marcelo, então tenho praticamente, sou o dirigente com o maior tempo de serviço dentro das emissoras públicas. E o que mudou de lá para cá? Como que você vê essa trajetória da TV regional aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, as emissoras públicas, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, constantemente elas vivem nuances de investimento, de se colocar-se no primeiro plano e depois de esquecimento. Isso parece que é quase que uma coisa generalizada, de governos federais, governos estaduais, então vai muito da vontade pessoal do governante, eleito naquele momento, de se praticar, de se fazer investimentos, e entender emissoras públicas como investimento, e não como custo. Tem algumas pessoas, um tanto quanto mais caolhas, que entendem que o custo para a manutenção de emissoras públicas, como deve pensar em relação à saúde, como se deve pensar em relação à educação, é um custo alto, e a gente não entende assim. Eu entendo e nós entendemos que há que se tentar criar e buscar alternativas de autossustentabilidade, na verdade, mas também o governo não pode deixar de ser o seu grande financiador. O governo existe para que as emissoras públicas sobrevivam, sim. Então, as emissoras públicas, elas têm essas nuances que no decorrer desse debate, dessa entrevista, a gente vai se aprofundar. O Bosco, uma das maiores dificuldades da TV educativa, das TVs públicas, é justamente isso que você está falando, a questão do financiamento. Como que uma TV pode se sustentar, já que ela depende basicamente de verbas governamentais, principalmente as TVs educativas, que acabam criando um outro problema, que cada governo se apodera da televisão, como se fosse dono dessa emissora, e ela não se torna uma TV pública, ela se torna uma TV estatal, uma TV educativa estatal, cobrindo principalmente interesses dos governos. Na sua opinião, qual que é a melhor maneira de se conseguir que a TV pública possa ser financiada e tenha uma autonomia para mostrar para a população informações relevantes, independentes da questão do interesse e da interferência do governo? A Associação Brasileira de Emissoras Públicas está puxando agora para março um grande debate nacional em relação às emissoras públicas, não só públicas, uma coisa que a gente já antecipou, inclusive aqui a nível de Estado do Mato Grosso do Sul, que é essa discussão desse canal alternativo, dessas emissoras alternativas, que a gente está chamando, onde eu particularmente chamo de, ao invés da TV cativa, daquela que cativa, que tem o seu telespectador cativo, as grandes emissoras de rede, você emancipar esse telespectador, aquele que busca realmente um canal alternativo, como é o caso da nossa programação. E as emissoras públicas, a BPEC, está puxando essa grande discussão nacional, justamente com esse foco que nós demos aqui, nessa administração, graças à parceria relevante desses parceiros, TVs universitárias, o FMS, o CDB, o Uniderp, a TV comunitária, a TV Assembleia, enfim, fazer uma programação alternativa baseada nessas emissoras alternativas, ponto. Segundo plano, a questão do financiamento, nós também buscamos alternativas, é uma questão difícil, porque o Estado burocrático, ele tem uma visão, você lança, e quando você traz uma ideia que às vezes revoluciona, às vezes é nova demais, você tem aquele corporativismo que às vezes ainda impede alguns avanços, em relação aqui, por exemplo, principalmente às emissoras públicas, nós entregamos inclusive ao governador eleito e o governador Zeca do PT, que está deixando o poder, que sempre desatendeu, diferente, como aquilo que você falou, de alguns Estados onde usa, eu tenho essa autocrítica para comigo, nós nunca interferimos na questão, e aqui me aponte alguém, se eu esteja não correspondendo com a verdade, eu, como jornalista, meu ponto principal, primeiro, tanto é que foi aqui que a Heloísa Helena veio se debater a questão da criação do PSOL, nenhum outro canal abriu espaço para ela na época, as emissoras públicas do Mato Grosso do Sul sempre estiveram atentas, porque a democratização, o direito de expressão, de liberdade, sempre foi uma coisa que nós prezamos muito, e com relação ao governador nunca tivemos essa dificuldade. No Paraná, por exemplo, você sabe que o governador Richa usa muito essa questão na contrapartida de ele investir, de o Estado investir, fazer com que o canal seja também um canal de release, de acompanhamento, quer dizer, teria que fazer essa separação, e que em alguns Estados, Marcelo, isso inclusive tem se tornado uma praxe, de o governante ter benevolência por conta de também se prestar serviço, tirando um custo pesado, que é para eles também, que o Estado tem e sempre teve, que são as produtoras que geralmente prestam esse tipo de serviço. É uma outra discussão que tem que ser feita, que eu não sei até que ponto se se levar em conta a profissionalização das emissoras públicas é bom ou ruim, se na contrapartida do investimento do governante, do Estado, etc. Você nessa contrapartida conseguir manter objetivamente os seus produtos públicos, culturais, educacionais, enfim, aquele papel a qual a emissora pública tem que cumprir. Você separar essa coisa, deixar isso bem distinto e gravar. Como tem na grande imprensa, como tem no jornal, você tem lá o informe publicitário, ele está carimbado e você separar. Não há nada com um nessa profissionalização, penso eu, desde que o telespectador tenha conhecimento do que é o informe publicitário e o que é o informe de conhecimento de responsabilidade pública. Então, acho que tem alternativas. Nós tentamos criar aqui. Tivemos a questão da comercialização, que foi um pouco confundida no início com privatização de emissoras públicas e é totalmente diferente. Nós chamamos um pool e havia interesse dentro da emissora, entregamos inclusive isso já como projeto ao novo governo e para uma grande discussão da sociedade no Mato Grosso do Sul. Existem, e a TV Cultura tem feito isso, agências interessadas em vender, entre aspas, o apoio cultural das emissoras públicas, como já acontece com a TV Cultura, que não tem baixado o seu nível de qualidade de produção, embora a Casa Bahia, um grande patrocinador, esteja dentro dela hoje. Então, é uma discussão que tem que ser feita e aqui houve um parecer da Procuradoria Geral, foi uma das primeiras medidas adotadas nossas ainda no primeiro mês de trabalho. Apareceu interessados em fazer e aí tivemos um parecer da Procuradoria Geral, o governador não pôde tocar adiante dizendo que aquilo não poderia ser feito porque feria, nós temos uma lei que já caducou e que ninguém, você sabe disso como professor, como estudioso das emissoras públicas é de 1969 do golpe militar ainda a que proíbe a comercialização dentro das emissoras públicas e isso acabou não andando. Temos e sugerimos outra alternativa em relação ainda à autossustentabilidade que aqui uma ideia grandiosa do governador Zé Caio do PT que são os fundos, um projeto muito audacioso e inteligente que deu uma certa sustentabilidade ao próprio Estado que você não repassa aquilo constitucional que se deve ao governo federal você tira disso para aí reinvestir no Estado seja em relação ao Fundo El Sul que reinveste nas estradas seja em relação ao Fundo de Investimento Cultural ou ao próprio FIS e o novo governo deve estar aprimorando está criando outros fundos em cima disso e o FIC que nunca foi utilizado embora a TV educativa as emissoras públicas eu sempre cobrei isso faça parte do Sistema Estadual de Cultura era a Secretaria de Cultura Fundação de Cultura e a Fertel ou seja a TV educativa regional e a FM educativa regional nós nunca usufruímos embora inclusive tivesse recursos para a questão do audiovisual para projetos audiovisual nem como conselho no conselho a gente conseguiu sentar na questão do FIC do Fundo de Investimento Cultural que se jogava que se obtinha praticamente de 8 a 9 milhões de reais por ano para investimento nas questões de função da cultura livros CDs e etc e tal e que daria obviamente um percentual deste para fazer aquele nosso realizar nosso grande sonho uma batalha que a gente sempre tentou foi a questão da compra dos equipamentos o governador Zeca investiu muito digitalizou praticamente a entrada tirou do sistema o Matic do sistema Betacan e digitalizou a entrada de sinal mas ainda precisávamos avançar mais na questão da pós-produção e não conseguimos talvez o FIC seja o grande lance para que isso aconteça Cleiton Salles tem uma pergunta para você Bosco como é que você acredita que é possível fazer um jornalismo independente isento numa TV pública ou numa rádio pública no caso das duas emissoras sem a mão pesada do governo a mão estatal incidindo justamente sobre essa tentativa de independência e se você acredita que isso foi alcançado durante a sua administração foi alcançado porque se você for checar profundamente Cleiton há uma discussão hoje quase nacional eu acabei de fazer uma matéria para caros amigos sobre o Manoel de Barros está completando 90 anos que nós estamos homenageando aqui e na capa junto com a matéria inclusive e eu tenho inclusive um poema meu que está entrando agora penso logo diz isso não sei se o nome é bem esse que é um questionamento mas no fim a gente sempre termina otimista em relação a nossa profissão mas o questionamento é exatamente esse vale a pena ser jornalista porque não é só em relação a questão das emissoras públicas que a banalização que a interferência nos jornalistas tem ocorrido nós que somos jornalistas nós que vivemos o meio sabemos você viu agora o processo eleitoral toda manipulação de informação que houve em relação a candidatura do próprio presidente Lula a própria questão do outro adversário hoje essas grandes revistas a Vejo a interferência direta da Rede Globo em relação ao problema do segundo turno que acabou se levando a uma eleição quase igual aquela que já havia acontecido com relação ao Collor quando se editou um material para beneficiar um candidato então essas questões continuam em relação a emissora pública de minha parte e eu sempre peço para que se aponte isso às vezes acontece no nosso meio que é mais grave do que a censura que eu digo sempre assim na Espanha de Franco se você era contra ele você sabia que você ia morrer se você é contra eu te mato na nossa falsa democracia pós-golpe militar na nossa frágil abertura era diferente você às vezes estava num boteco isso aconteceu com Manuel Fiel Filho isso aconteceu com Vladimir Herzog e por uma crítica você era sequestrado rapidamente e morria então às vezes é mais fácil é melhor você saber quem você está enfrentando do que aquele que aparenta que você está enfrentando aquela pessoa que realmente é um censura e às vezes isso acontece com o próprio profissional na autocrítica eles às vezes fazem a sua própria autocensura ah não pode porque tem uma crítica ao governo do Zeca tem uma crítica ah não eu não vou colocar isso isso já independe isso às vezes é uma questão da própria consciência do próprio jornalista isso de minha parte nunca teve uma circular nunca teve nada aqui dentro impondo alguma hoje mesmo o jornal nosso eu vi a senadora eleita fazendo uma crítica que é uma posição dela eu discordo acho que centenas de pessoas discordam e talvez até o próprio governador eleito que foi eleito e no seu programa tanto ele quanto o senador Delcídio Amaral falando em continuidade dos programas sociais não é verdade? todos os dois se você pegar a anterior aí a discussão de televisão você percebe que os dois praticamente estavam dando um discurso de continuidade administrativa os dois disputavam chegar e galgar o poder fazendo um discurso de continuidade porque nada é hoje nada você mira você visa você discurso que não tenha cienticidade que você não pesquise o que a maioria da população naquele momento está pensando e objetivando e todos eles tinham aprovado como já tem surgido aí as políticas públicas as políticas administrativas políticas educacionais do governador Zeca e todos eles então miraram na continuidade administrativa como nós estamos vendo aí e ela hoje mesmo no jornal fez uma crítica ontem ao tomar posse e foi para o ar normal está ali como falou o governador eleito falando exatamente disso que é o momento de convergir não discutir então o jornalismo é isso nem contra nem a favor muito pelo contrário nós temos que colocar ali todos os pensamentos nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já no Roda Viva MS de hoje nós estamos entrevistando Bosco Martins jornalista e diretor presidente da TVE Regional a gente já volta voltamos com o Roda Viva de hoje entrevistando o Bosco Martins jornalista e diretor e diretor presidente da TVE Regional o Ricardo vai fazer uma pergunta para você Bosco ok Lu Bosco meus pares aqui nesta Roda Viva a minha pergunta Bosco é justamente com relação a parte técnica e produção dentro da TV Regional você sabe que os sindicatos radialistas hoje está fazendo um trabalho dentro do nosso estado talvez até pioneiro porque nunca tinha sido feito dessa forma fazer com que os radiodifusores entendam o que são os radialistas na realidade a população pensa que o radialista é apenas o locutor é uma das 102 funções que existe de dentro de rádio e televisão pois bem a TVE né propriamente tanto a rádio quanto a FM qual é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com relação a isso porque já foi pedido até pelo próprio sindicato da categoria que os sindicatos radialistas e por tua parte já foi uma devolutiva positiva com relação aos profissionais que são formados em rádio e TV aos radialistas diplomados a questão do DRT profissional como você vem enxergando essa parte da profissionalização dentro da da televisão essa voz do Ricardo eu comecei em rádio me provoca até emoções fonéticas porque eu comecei em rádio sou oriundo do rádio né Ricardo e você sabe da nossa luta aqui sou como Cleiton sempre fui sindicalista Gidei Cria foi o primeiro tesoureiro sindicato com muito orgulho falar isso sindicato jornalista só contribuiu contribuo até hoje é uma questão para mim né contribuo mesmo com o sindicato jornalista e nós temos uma situação muito grave não existe emissora nenhuma nenhuma que funcione sem a parte técnica operacional não querendo desmerecer qualquer outro setor seja administrativo acho que tudo importante televisão mas a gente enquanto repórter né eu sou um eterno repórter eu jamais perderia eu não nasci colado em governo né eu sou um jornalista do meu tempo a vida inteira militei como jornalista sou um repórter sou um repórter antes de tudo mais do que nunca eu sei o valor do setor operacional né uma equipe de trabalho na TV é o cinegrafista é o motorista é o repórter um é nada sem o outro nós temos uma questão grave aqui que o sindicato sabe que a gente tem isso colocado no segundo período do governo do Wilson quando foi foi feito a questão da do concurso público houve houve uma na questão teórica a prova português matemática ficou mais relevante e o pessoal operacional acabou né o cara entende de câmera entende de edição entende dele ele é bom naquilo né obrigatoriamente então se passou algumas pessoas que não entendiam nada de de rádio nada de operacionalização de mesa de edição né e você hoje tem essa situação nas emissoras públicas eu passei isso inclusive já pro governo eleito né e o governo que sai também sabe disso nós precisamos contratar já é verdade nós temos cinegrafista aí que estão há 10 anos sendo recontratados em cargos de comissão porque a situação não é regularizada eles têm né e ele é fundamental para a empresa né nós tivemos casos aqui graças a Deus quando eu entrei eu cheguei a conversar com algumas pessoas tiveram bom senso pediram para sair né eu falei minha filha você é editora de imagem mas você não entende nada de imagem inclusive gente que tinha dotes tinha bem tinha fazenda né e passou e foi efetivada através de um concurso público né então isso é muito grave né agora eu acho que sindicato radialista né o Lúcio você o Clayton estão mais do que conscientes que é para ser feito tem que ser feito dentro das emissoras públicas né tem a participação tem o apoiamento dessa diretoria e acho que é o trabalho fundamental de vocês Laércio meu companheiro Bosco Martins né meu jornalista poeta acima de tudo né eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você no primeiro bloco você falou em despoluição conteúdo e você e o como presidente da TVE e o Eugênio que é o presidente da Rádio Brás conseguiram mudar um pouco o perfil da TV pública porque antes a TV pública só era reconhecida ou era comercial ou TV educativa que são mais conhecidas como públicas hoje já existe a TV Senado a TV Câmara a TV Universitária a TV comunitária e com essa inclusão dessas programações tá da TV clube é TV pública dentro da TVE o seu Ibope segundo pesquisa que o próprio governo fez subiu de 7% para 14% tá a minha pergunta fica aqui o seguinte eu sei que você é jornalista você atuou mais do teu lado poeta cultural do que jornalismo tá eu gostaria de fazer uma pergunta para você qual é a sua maior frustração daquilo que você não conseguiu realizar dentro da TVE educativa regional eu não gosto de chorar leite derramado eu acho que como diz o conto e como diz o poeta Mariano de Barro até que o Laquiche foi bem eu acho que a gente conseguiu cumprir aquilo que tinha né entrou para realizar o projeto que a gente acho que andou bem né é claro que você sempre quer mais em relação a audiência ou não esse outro mito também acho que tem dois mitos um é o mito da a emissora realmente ela não pegava ela não chegava ela nunca teve sete ela na verdade hoje ela tem cinco ela tinha nada ela tinha menos de sete ela não tinha nada ela era uma emissora com um quilo ela na verdade pegava aos redores do parque do poder para meia dúzia de formador de opinião lá na Moreni eu me emocionei uma vez quando encontrei uma telespectadora da TVE dizendo que ela se debatia com um bombril com uma essa palha de aço de bombril para tentar fazer a imagem chegar porque ela era apaixonada e ela se achava no direito de assistir uma emissora pública isso me emocionou muito e a gente trabalhou no sentido do governador e o governador também com a sensibilidade dele de expandir de aumentar em primeiro lugar o transmissor que tinha porque cometeu-se um erro técnico grave em relação a transmissão no governo do Pedro talvez e sei que isso até foi uma coisa claro que não foi proposital mas você tem o seguinte em relação a TV educativa regional se montou bonito a arquitetura belíssima estamos bem localizados só que o transmissor não adianta a altura dele são 300 metros de alvenaria maior torre do mundo etc aquela coisa meia megalomânica mas ele está na contramão de todos os outros retransmissores da TV Morena da TV Campo Grande que continua lá na Zaran e que é lá onde ele estava e que devia ter ficado porque todo mundo mira anteninha no canal aberto para aquele lado de lá então a espinha de peixe do Bye Bye Brasil do Cacá de Regues você vira então a qualidade de imagem sua vai estar melhor para quem está apontando teria que virar para cá então você está nadando contra a corrente de todas as emissoras eu tenho esse projeto que também passei para o novo governo de retornar lá na antiga sede no Estrela do Sul pelo menos a antena que hoje se não me engano é DERF delegacia é uma delegacia de roubos e furtos lá Denarq de retornar pelo menos a transmissão a antena e o transmissor lá porque você vai melhorar ainda mais já melhoramos a potência aumentou como era o caso da rádio hoje nós estamos com audiência em pesquisas que a gente tem e geralmente hoje pouca gente tem feito pesquisa de rádio mesmo porque é um mito ou um outro mito às vezes pensa-se que algumas emissoras que dizem que operam com 10 quilos mas o Estado sim tem bancado 10 quilos tanto na emissora na FM quanto na TV mas é um custo alto de energia isso dá 60 mil reais aí por mês são brincadeiras dessas às vezes a iniciativa privada chega num certo período que eles abaixam e opera com esse padrão de 7, 5 quilos e ainda assim só nos picos no horário nobre da rádio que é o horário da manhã início do horário da tarde nos outros horários não então hoje a Guanandi mais ou menos nós estamos no mesmo patamar de audiência mas saímos de zero se você for fazer a conta você pode falar aumentou 300% quem não tinha nada sai para 5% você faz hoje tem o que é importante destacar não é essa questão esses mitos a gente tem que quebrar um pouco o próprio mito da qualidade eu não sei eu fico meio putecido com essas coisas não sei quem é que você entendeu coloca o mito dessa coisa tem que ser eu acho que televisão um rádio hoje é arte viva é o que nós estamos fazendo é televisão tem que ser ao vivo tem que ter movimento esse mito da qualidade também foi o gosto às vezes ele é indiscutível hoje a maioria da população você tem o bom e o ruim sertanejo nós tivemos uma crítica muito grande tem o sertanejo o sertanejo por exemplo foi uma grande crítica que a gente tomou que está na memória que está na infância também de todo mundo quem nunca escutou isso tem 4 ou 5 gremlins dado para esse fez essas músicas o amor e não sei o que o cara hoje é o maior prêmio e você vai desconhecer você vai fechar tapar uma emissora pública para uma música como essa como o chamamé nós temos 300 mil famílias de paraguaios ou descendentes de paraguaios numa capital como essa a FM praticamente desconhecia não tocava o chamamé hoje ela é mais conhecida como a rádio do chamamé inclusive a polca a guarânia nós somos do lugar onde o Brasil foi paraguai quer dizer não tem lógica a gente fazer e tocar acho que o jazz como tem o jazz bom como tem o blue de qualidade que o Cleito toca na rádio tem o blue ruim já cansei de ouvir não ouvi o blue que pelo amor de Deus então como na profissão nossa tem um bom jornalista o pesto jornalista o bom padre o padre ruim e assim é a vida não é então eu acho que esses mitos essa coisa a gente tem que descaracterizar um pouco eu quando eu falo em despoluição eu acho que a gente tem um conceito que algumas pessoas não entenderam a abertura da coisa você dá um norte para ela não é agora tem algumas coisas que realmente você não pode permitir não é quando você por exemplo uma emissora pública brinca com o defeito de uma pessoa né trabalha com com o ranço com o preconceito isso é inadmissível né isso é nesse aspecto eu acabo virando mesmo autoritário eu acabo virando virado né ditador porque eu não admito isso uma emissora pública não é para para expandir o preconceito né esses ranços que a sociedade abomináveis que a sociedade tem que expelir não sei como é que está rodada tome a palavra aqui eu acho que é importante a gente continuar falando desse aspecto da regionalização porque numa época de que se fala muito em globalização da economia das comunicações enfim das relações até pessoais que se tornaram globais esse aspecto da regionalização ao contrário do que muita gente pensava que ia desaparecer ele se fortaleceu porque as pessoas além de saber o que está acontecendo do outro lado do planeta também querem saber o que está acontecendo no seu bairro na sua rua no seu estado né então esse ponto que o Laércio falou aí que houve um aumento da audiência da TV é muito positivo porque a TV pública ou a TV estatal como nós falamos anteriormente ou a TV educativa seja lá o que for ela é para ser alternativa mesmo a uma programação das TVs privadas que visam basicamente o lucro e não estão preocupadas se o programa tem relevância social ou não verdade a TV educativa ela independente vai ter uma mudança de governo agora independente disso ela é ela para ser uma TV que mostre realmente programas que estão ligados ao regionalismo e as características desse estado a TV é importante isso a TV precisa ser uma alternativa a programação de emissoras que não estão preocupadas de um modo geral não estão preocupadas com a qualidade a sua opinião a TV vai continuar a TV educativa de Mato Grosso vai continuar nessa eu sei que é difícil para você dizer isso é muita presunção eu acho que cada norte eu estou muito otimista eu acho que as pessoas quando são delegadas pelo voto popular eu sou um democrata por excelência eu acho que o povo sempre sinaliza e há esse respeito mútuo entre essas grandes lideranças o governador Zeca o governador eleito André o senador Delcídio o prefeito do Nelsinho Tradi essas lideranças são ungidas ao poder pelo voto então se eles são ungidos pelo voto o responsável maior é a população e a população tem dado mostras de que cada vez mais eu não coaduno com esse pensamento e nunca coadunarei de que o povo não sabe votar sabe sim e com responsabilidade e os seus lideranças as suas lideranças maiores fazendo essa leitura esse cenário estão sabendo o que está acontecendo ninguém chegaria ao nível de repente do dia para a noite acabar com com alguma coisa que a maioria da população que se for pesquisar que se for olhar que se for ver está tendo uma aprovação está sendo positivo então a primeira conversa que nós tivemos e tal com a equipe de transição achei muito positivo ninguém leva para o colo do governador um problema leva uma solução Osmar que é o futuro secretário de governo nós conversamos isso com o jornalista Guilherme Filho que também é uma pessoa conscienciosa também um estudioso também um gosta de ler um homem de leitura o próprio governador eleito não é verdade não vai levar para o colo dele para a casa civil um negócio que vai polemizar alguma coisa que vai ali trazer-lhe problemas eu penso que eles estão imaginando um projeto eu não digo de aquilo que eu falei anteriormente eles foram eleitos pregando a continuidade administrativa acho que histórico e relevante como testemunho ocular da história eu que estou há 22 anos nesse estado sou um jornalista político sou um jornalista cultural sempre atuei nessas áreas nunca vi isto na história política do Mato Grosso Sul continuidade administrativa esse estado não continuismo vamos deixar isso bem claro aqui ninguém está pedindo emprego não aqui ninguém está pedindo para continuar frente às emissoras públicas e etc e tal para não é por aí não é continuismo administrativo continuidade administrativa as pesquisas estão demonstrando que esse estado pela primeira vez na história poderá ter porque o povo hoje do Mato Grosso do Sul está sinalizando para essas duas grandes lideranças que elas juntas poderão melhorar ainda mais a qualidade de vida da população junto a sua liderança maior que é o presidente Lula isso aí qualquer pesquisa que é feita hoje e eles têm isso na mão e eles sabem disso sinaliza isso tanto é que o discurso ontem do governador que tomou posse foi exatamente falando sobre isso quando você escuta e vê isso é porque o político está tendo quem lê bastidor da política quem tem aquela outra leitura sabe o que está acontecendo ele sabe que a vontade maior da população é que deve prevalecer e a vontade maior da população pela primeira vez está dizendo isso chega de entrar um governante fazer obras pela metade gastar o dinheiro público aí chega o outro governante e vai quatro governos depois para vir um outro governante foi o que aconteceu o governo do Pedro praticamente teve uma continuidade administrativa no governo do Zeca do PT vejam vocês dois ou três governos depois com dinheiro público investido ali terminou-se o fórum terminou-se o hospital Rosa Maria Pedro várias obras que ficaram aí paradas e prejuízos maiores ainda para o Estado e isto a população está dizendo para os seus dois grandes líderes nós não queremos que aconteça mais nós queremos que haja continuidade administrativa em alguns setores esperamos esperamos crer que para o novo governo as emissoras públicas entrem na concepção que foi deste governo de que seja também investimento e não só custeio de máquina pública como é a saúde como é a educação isso é que eu firmo sempre nós vamos fazer mais um pequeno intervalo voltamos daqui a pouco com o último bloco do Roda Fins MS de hoje que está entrevistando o jornalista e diretor-presidente da TVA Regional Bosco Martins Estamos de volta com o programa Roda Viva MS entrevistando hoje o Bosco Martins Bosco amanhã começa a programação de férias da TVA Regional o que o público vai assistir durante esse mês de dezembro e janeiro Olha Lu como no decorrer desses quatro anos todo final do ano a gente fez essa programação não tem nada de repetitivo isso demonstra a força a qualidade vocês vão ver mais uma vez porque ano passado também foi assim o ano retrasado também foi assim ou seja graças a não só a nossa equipe de funcionários do heroísmo da equipe de funcionários das emissoras públicas do Mato Grosso do Sul que no seu dia a dia dão o suor e o sangue no sentido de revelar a nossa cultura regional através da produção de programas mas principalmente e também nossos parceiros como eu já citei aqui TV comunitária as TVs universitárias os produtores regionais tem muito muito produtor regional envolvido né que e que e que e que é um uma uma um 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 mosaico daquilo que culturalmente o estado do Mato Grosso do Sul representa né e que é e aqui de tudo está na arte indígena onde está a nossa origem né que o poeta fala bem o poeta é uma programação a parte são quase que 18 horas praticamente de programação estamos aqui reprisando inclusive aqui tem dois reprises sim que é o poeta é um ente que lambe as palavras e se alucina que é aquele documentário doc tv né caramujo flor que foi exibido lá em 89 ainda quando ela transformou-se em geradora ainda na minha primeira administração na época do Humberto Spindola na secretaria e o resto são programas produzidos outro lado de la fronteira que é uma produção do Douglas Diegues uma entrevista exclusiva com o poeta que já saiu aí inclusive na cara na cara os amigos o poesia total um e o dois que também trazem poesia de Manuel de Barros né e então é uma produção a Pantanal olhar sobre o patrimônio natural da humanidade são cinco episódios também um documentário maravilhoso mostrando o Pantanal a música e a poesia do Manuel de Barros né e isso em relação ao poeta Manuel de Barros mas é preciso destacar que nós temos as produções dos nossos produtores regionais própria Lu né com a com a com a com a a história aqui da família Malaquias né temos o Arigato com a Maristela Iuli o Cirandando o Beto Lima do Cândido Alberto da Fonseca produção da umas e outras o vídeo animação o primeiro vídeo animação é curta de animação em 3D patrocinado pelo FIC que é do Heron Zanatta sobre a questão da da do tráfico de animais que é o tráfico onde ele passa pouca gente e esses dados são importantes porque é muito pouco divulgado vocês vão ver tem uma breve história disso é é sete minutos esse curta mas de uma profundidade jornalística impressionante porque ele mostra e ele faz essa essa analogia se você passa a maconha a cocaína o contrabando do cigarro né você pratica o ilícito com isso você pratica o ilícito também da 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 questão do tráfico de animais né que também tem penalidades e a maldade a crueldade com que é feito isso de cegar o bichinho para vender no mercado exterior então é uma programação muito rica alternativa né ao contrário da 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 ali das tvs convencionais e sem nenhum desdém com relação a ela a você com a sua família que estiver ali no na frente do seu peru de natal e quiser assistir realmente uma programação alternativa uma uma programação que que rebusca a nossa verdadeira identidade cultural nós estaremos apresentando aí esse cenário esse panorama sul-mato-grossense que eu acho importante destacar e estou fazendo inclusive aqui na apresentação um artigo rediscutindo né discutindo rediscutindo essa programação né eu acho que é um momento por causa inclusive das mudanças de refletir sobre toda essa programação quais os rumos qual o sentido né desta produção todinha né e dessa autossustentabilidade que rumos e que caminhos deverão tomar as emissoras públicas daí em diante e o doc tv também você está deixando agora mas tem um outro doc tv em curso aí né sim faz parte também da nossa programação nós rebuscamos junto com o carlos gil com a lutano né com inclusive você também colaborando os arquivos das emissoras públicas muito rico nesses 22 anos as emissoras públicas em 84 a doutora Iusso Barbosa Martins transformou inaugurou as emissoras públicas né depois foi no governo do Marcelo no primeiro período dele em 89 nós transformamos ela em geradora de retransição em geradora depois ela vem no governo do Pedro ela é transferida lá da Estrela do Sul né do Jardim Vilas Boas aqui pra pra onde está hoje pro Parque dos Poderes e no período do governo do Zeca do PT agora que está se encerrando onde ela teve a subida ao satélite a interiorização e a expansão do seu sinal né e essa programação regionalizada aí com ocupando o horário nobre da grade então essa é a história da TV vai ser contada porque nós temos arquivos desses períodos né e está ali mais forte do que eu falando é a imagem mostrando o que aconteceu nesses períodos temos esse Enquanto Encantar que é um um vídeo que até me emociona até hoje porque eu participei diretamente um show maravilhoso do Geraldo Espindo do nosso ministral pantaneiro lá no velho circo ainda onde era o orto florestal e ele tem alguns momentos apoteóticos da carreira dele que eu acho que jamais ele vai conseguir inclusive esse blue que eu eu destaco aqui não sei se o Cleitico é experto nisso não tenha vergonha ninguém nasceu da cegonha tem conhecimento desse blue dele ele só cantou esse blue e conseguiu dar aquele aquele agudo dele de 35 segundos cravado no cronômetro na segunda noite foram três dias de show nem na primeira e eu tive a felicidade e a sorte de nós gravarmos exatamente aquela noite momento fantástico do Geraldo cantando cutelinho resgate do domínio público por Paulo Vanzolini cantando de uma forma única emocionada a nível até melhor do que Milton Nascimento que foi aquele que levou cutelinho e popularizou cutelinho para o Brasil enfim música e dança que faz também um apanhado pelo som do mato que também é outro programa importantíssimo que tem aqui há que se destacar o trabalho da mística da produção da mística dessa equipe que o som do mato ele conta a história musical do Mato Grosso Sul que o nosso grande carro-chefe realmente a par das artes plásticas a par de todas as outras segmentos da nossa cultura a música realmente é que tem alavancado a programação das emissoras públicas eu tenho dito isso constantemente penso que uma das partes mais ricas a nossa a ser contada da nossa história ela se dá através da música o som do mato faz esse mosaico também com a diversidade cultural diversidade musical nossa é um panorama também muito bonito o operário história do futebol as festas populares São João de Corumbá a festa do divino a festa de São Benelito enfim os documentos regionais os rios de Mato Grosso do Sul que também era um documentário que já estava aí na casa a gente resgatou deu uma linguagem hoje com a com a introdução da digitalização dessas máquinas mais modernas você dá uma enfeitada aqui uma enfeitada ali e sai aquele produto redondinho que é o que vocês vão poder assistir esse próprio VHS que eu chamo o sistema Verité o francês falava mais vale a importância do documento por exemplo esse do Geraldo Espíndola alguém pode dizer porra mas que coisa que que isso aí preto e branco dando algumas cenas andropaute dando delay presta atenção foi totalmente remasterizado no áudio e trazendo aquele registro aquele resgate daquele momento que nunca mais você vai rever que foi da década de 80 em preto e branco quer dizer esse é o aspecto mais importante do documento do resgate daquele momento não é parar para ver a qualidade dar o efeito do som e aí você trabalha um pouquinho com o computador e dá aqueles efeitos dando crédito as músicas os autores etc e tal queria voltar um ponto que você havia falado no início mencionou que é o conselho de programação quando você assumiu em 2003 a TV a Fertel você buscou reestruturar os dois conselhos o da rádio e o da TV queria saber como é que você avalia a atuação dos dois conselhos durante essa sua administração até agora se essa atuação foi condizente com a importância dele dentro de uma TV pública ou de uma rádio pública enfim de um conjunto de emissoras públicas se há uma coisa que me decepcionou um pouco ainda em relação ao serviço público foi eu sou estritamente democrático e aberto sou do tempo do Baião de Dois que a besta-fera não comeu não tenho medo nenhum de olhar no olho discutir e ter o discordante do lado de lá mas eu acho que também faz parte da cultura nossa você pega o conselho de magistratura eu falar só do conselho nós nós criamos os mecanismos o governador Zeca do PT através de decretos criou mecanismos para que a Fertel inclusive o fundo de investimento cultural que ele já ia fazer essa transferência porque já era pensamento por que você não fez então o FIC já na sua administração porque em primeiro lugar você administrar o dinheiro público você tem que ter esses conselhos você tem que mudar a estrutura e isso foi criado nós estávamos criando condições para isso veio aquela crise do setor agropecuário que todo mundo sabe inclusive o próprio recurso do FIC que era pagar alguns artistas acabou precisando ser utilizado para outros projetos incluindo salários então nós criamos todos os artifícios burocráticos para a montagem disso estamos deixando assim está fácil de chegar e se estabelecer porque a Fertel já é uma fundação e ela precisava ter esses conselhos que são as universidades são esses parceiros regionais que fazem parte agora pelos afazeres a própria FENAG quando tentou colocar você sabe disso Cleito o conselho que foi um puta do mal entendido acabou se jogando é uma coisa super interessante aquilo as pessoas parecem que tem receio passaram a imagem até de que era uma censura prévia uma coisa absurda aquilo aquele viés que a grande imprensa deu e que até hoje você vai eu vou fazer palestras em curso de jornalismo na própria Universidade Federal na Unidep aquilo é uma censura aquilo é uma censura prévia uma coisa quadrada e pessoas formadoras de opinião bem informadas então o culto aos conselhos o próprio conselho de cultura que é um conselho já estabelecido que atua mais eu acho que ainda tem que aprimorar a forma de se reunir de se conversar é uma cultura que ainda não está rotineiramente e aquela coisa também de cada um ter que cuidar do seu fazer sua vida é professor trabalha em dois três empregos corre para cima aí você vai cuidar dos interesses da comunidade os conselhos que tem mais funcionado que tem são esses conselhos tutelares que visa comunidade municipalizados então eu acho que a gente agora a gente não pode abrir mão disso não acho que a gente tem que avançar nesse sentido de abrir porque eu acho que aí está a essência da democracia como num tribunal de júri por exemplo que é copiado do modelo de teatro grego parece uma representação que já tentou até se acabar com o tribunal de júri mas ali estão representados a sociedade daquele município o mais cruel dos assassinos tem o direito de se sentar ali e naquela sociedade representada por sete ou oito ele entender como ele praticou se praticou se estava num momento o que é que aconteceu na cabeça daquele ser humano para cometer aquele ato eu acho que a forma mais democrata mais democrática a gente tem que avançar a gente não pode perder de forma alguma essa ideia de se insistir de efetivamente implementar esses conselhos e fazer com que eles funcionem Mosco eu vou voltar de novo na programação da televisão e quero que quando você diz rememorizar aquelas produções antigas da TVE e hoje trazendo as antigas produções novas parcerias e dizer a você que é conhecedor muito bem antigamente usávamos a CAI Rebox os antigos Tascans que realmente faziam rádio e televisão você como conhecedor da matéria passar até para o público essa questão de hoje é digital totalmente digital você vai a uma ilha onde você faz a edição de uma programação ou um programa ao vivo uma ilha de televisão onde ali se tem toda a questão de caracteres as imagens a direção da imagem toda a produção reunida num só documentário eu quero que você fale um pouco sobre essa produção para que o público entenda em casa realmente qual é o diferencial hoje da nossa era digitalizada e das antigas produções onde era a forma artesanal que era praticamente feita de forma artesanal a produção de um programa hoje a captação é mais imediata é o que o Marcelo falou na globalização inclusive a internet já está até mais avançado do que temos aí cada vez mais tem que se valorizar e é incipiente ainda o profissional desse setor há que se fazer cursos de especialização constantemente porque a princípio pensa-se que está se facilitando a vida das pessoas mas é uma mudança crucial para esse profissional que já vem vindo não crescendo dentro das emissoras públicas mas graças a Deus dentro da TV educativa a gente tem bons profissionais e que estão totalmente já contemporanejados com essa nova mídia Boasco nós estamos chegando ao fim e assim Boasco o que você deixa o que você acha que é seu legado depois de quase 10 anos já passou duas vezes pela TV e está deixando o cargo agora o que fica de mais forte aqui na TVA Regional para o próximo ano de marca de questão pessoal nada não sei a amizade que eu construí sempre com os companheiros com os funcionários eles sabem e sempre relevei isso a obra da programação das emissoras públicas não é obra de uma pessoa de um governante nós somos passageiros vamos passar já fui já voltei se volta se não volta é outro problema eu acho que deixo sempre enraigado a nossa amizade continuar a sair daqui de cabeça erguida sabendo que realizamos uma boa batalha um bom trabalho isso é confortante para a gente e acho que a gente deixa essa preocupação de que não em relação ao governo que virá em relação da questão das emissoras públicas brasileiras isso não é um fenômeno isso é importante que se deixe claro não é um fenômeno apartado Mato Grosso do Sul essa questão da sobrevivência das emissoras públicas as TVs universitárias tem uma preocupação também hoje eu estive conversando tenho conversado constantemente com o pessoal das TVs universitárias há uma preocupação de auto-sustentabilidade dessas emissoras também embora o barateamento houve da questão de equipamentos de pós-produção a gente tem que achar caminhos tem que se unir aqueles que defendem as emissoras públicas no sentido de que nós entendemos que realmente nós temos que ter constantemente esse canal alternativo de produção fazendo essa agora essa abertura para o canal Brasil eu não falei aqui mas vocês vão assistir pela primeira vez e isso aí para destacar para vocês eu consegui com a Telesur uma programação que passa na TV educativa do Paraná aquela questão que eu estava conversando com o Marcelo com o governo do Zé Richa mas que em contrapartida coloca a programação da Telesur que é o primeiro canal de televisão da América do Sul lá do governo Chaves essa revolução não televisionada um espetáculo de um documentário factual de dois jornalistas australianos que estavam acompanhando o Chaves no momento que era para ele ter o golpe do Estado acabou não acontecendo gravaram filmaram fizeram ao vivo sustentaram a contra-revolução o contra-golpe através das emissoras estatais a TV educativa de lá porque as emissoras as grandes emissoras eram a favor do golpe queriam também derrubá-lo eles abriram e começaram a transmitir ao vivo aquilo começou a encher de gente na frente do palácio gritando o nome dele e tal os soldados mais rasos acabaram se rebelando e ali mesmo com a transmissão ao vivo com mais de 30, 40 mil pessoas em frente ao palácio acabaram sustentando o governo legitimamente eleito pelo voto democrático da Venezuela um espetáculo de documentário e que nessa parceria da sustentabilidade e talvez aí esteja um caminho na profissionalização deixando claro que a profissionalização não significa que as emissoras públicas tenham que perder o seu direito legítimo de opinião bem, fica aí eu acho que nós já chegamos a um fim bem breve então, tá Laércio? o povo quer saber a partir de quando que vai se sentir uma mudança na programação da TVE como é que vai ser feita essa transição de uma nova TVE como é que foi feito isso qual vai ser a modificação e a partir de quando? olha, isso aí está mais afeto já a equipe de transição nós entregamos tudo custeio tudo que você pensava investimento foi entregue aos projetos as ideias que a gente tinha de continuidade administrativa né e o Osmar que está pilotando isso com o Guilherme diz que já estão estudando tem uma equipe para isso né e eu quero dar aqui meu voto de positivo acho que são pessoas de bem que estão interessadas na continuidade administrativa eu acho que a gente tem que olhar sempre com otimismo essa questão das emissoras públicas né saber que elas vão ter e vão continuar tendo o valor que sempre os governantes devem dar a ela e sabendo da responsabilidade que tem que ter o Estado de manter sim as emissoras públicas do Mato Grosso do Sul que nesses 22 anos contam contaram e vão continuar contando a história do seu povo da sua gente da sua cultura e dos seus governantes o Roda Viva MS vai chegando ao fim queremos agradecer a presença do Bosco Martins jornalista e presidente da TV Regional aos nossos entrevistadores e a partir de terça-feira que vem Roda Viva está de novo nesse mesmo horário tchau ter cultura pega bem e a partir de terça-feira a partir de terça-feira